E agora eu sei Que só Deus é um em três Esse trilátero Pra me salvar Quadrado se fez Quatro são os pontos cadeais Os quatro ventos, os quatro anjos Deus tem Quatro são os elementos Água, fogo, terra e ar E são quatro os evangelhos também Quatro também Música Música